Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Padre Fábio, eu tenho uma dúvida No decorrer de nossas vidas nós nos deparamos com pessoas que pela nossa natureza humana Não conseguimos gostar Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Devemos fingir que amamos essas pessoas Ou ignorá-las como se nunca tivessem existido na nossa vida Não minha filha Nem ignorá-las, nem fingir que nunca existiram Posicionar do jeito certo Eu acho que semana passada a gente falou tanto de relacionamento O relacionamento ele vai bem à medida em que os papéis estão bem definidos A indefinição é que gera muita confusão Então a gente precisa saber qual é o papel que nós precisamos desempenhar na vida das pessoas Então é meu amigo Eu tenho responsabilidade de ser presente no momento da alegria No momento da dor No momento da correção No momento do incentivo Eu sou pai Então eu preciso ser um referencial de autoridade na vida do meu filho Sou mãe Preciso ser um referencial de cuidado, de atenção, de correção na vida daquele que eu trouxe ao mundo Essa indefinição é que é muito difícil E às vezes as nossas dificuldades no trato com as pessoas Está justamente porque a gente não define os papéis Tudo bem, eu tenho dificuldade e eu não sou muito simpático a ela É natural É natural que isso existe Na semana passada nós falamos disso aqui É natural que com algumas pessoas a gente tenha mais facilidade Com outras a gente tenha menos Agora é sempre bom que a gente tenha disposição de diminuir os males que essa dificuldade causam em nós Porque a presença do outro Na filosofia a gente aprende isso em uma linha da filosofia que trabalha essa admissão do outro Como uma realidade que eu não posso negar Eu não tenho como negar a existência do outro O outro me afeta, o outro me toca Eu sou o tempo todo afetado pela presença do outro Às vezes é uma passagem rápida pela minha vida E ele pode deixar um registro que não sai mais É impressionante isso O tanto que o encontro humano é saudável e também perigoso Então a consciência de saber quem somos nós E qual é o resultado deste encontro O que dele nasce, o que dele é gerado Eu já fiz essa distinção aqui Eu gosto muito da Daquela perspectiva de que O encontro entre duas pessoas gera uma terceira Que a gente não vê, mas sente Não é? Quando eu estou diante de uma outra De uma pessoa Ou eu gosto do que gera ou não É a terceira pessoa A isso nós chamamos de simpatia, antipatia Quando você identifica que o que sobrou do encontro entre você Aquela pessoa é agradável Por isso que a gente quer ficar mais perto de alguém Que a terceira pessoa que nasce do encontro é boa É agradável Então ter essa consciência Às vezes a gente precisa fazer isso com o pai da gente Com a mãe, com os irmãos Você ter essa identificação Qual é o resultado Do seu encontro com cada um dos seus irmãos O que que ele provoca em você? Ele provoca coisas boas? Provoca coisas ruins? E aí você começa a administrar melhor Por que que ele me provoca uma coisa ruim? Será que eu tenho condições de explicar isso? Às vezes tem Às vezes eu não suporto o meu irmão Que tem aquele defeito que eu tanto rejeito em mim Então porque eu não suporto em mim Eu tenho muita dificuldade de acolher nele Geralmente as implicâncias A gente usa isso, né? Eu estou com a implicância dessa pessoa Eu tenho, de vez em quando eu tenho Pega a implicância e aí custa tirar aquilo do meu coração Mas quando você tem esse sentimento natural Você precisa administrá-lo Para que você não seja injusto com as pessoas Você tem todo o direito de dizer Não é meu amigo Não participa da minha vida Mas você tem um compromisso cristão De não destratá-la De não ser descortês De não machucá-la De não prejudicá-la Eu sou assim Se eu sei que eu vou fazer mal àquela pessoa Então eu nem chego perto E se na verdade A gente tivesse essa honestidade Essa definição A gente causaria muito menos mal ao outro Então eu sei que eu vou Dar o meu pior Então eu não vou E o outro tem que entender Que eu tenho o direito de não ir Não é verdade? Quando você percebe Que você está arrancando a pior parte do outro Não faça isso Porque às vezes nós ficamos cutucando a onça com vara curta Às vezes nós fazemos isso por maldade Isso é diabólico Quando você percebe que você está Atiçando a pior parte do outro Às vezes a gente acontece isso dentro de casa A gente faz isso em família É impressionante minha gente Como nós somos maus às vezes Por isso que uma postura discreta Silenciosa Ajuda muito Quando você tem A dificuldade com o outro Que aí você vai causar menos atrito E esse respeito Ele é importantíssimo Para que você Mantenha a sua postura cristã Mesmo quando você não gosta daquela pessoa Para com essa história De que a gente tem que gostar de todo mundo Que isso é mentira Isso não é verdade Isso contraria todas as regras humanas Daquilo que a gente é E nós não queremos um evangelho Que não seja para nós Eu tenho todo o direito De reconhecer que eu gosto E não gosto Agora Eu não posso transformar Essa minha dificuldade com o outro Num instrumento diabólico Eu não posso fazer mal ao outro Eu tenho todo o direito De não ter simpatia por ela Mas aí eu preciso administrar A não simpatia Porque dá mais trabalho Você corrigir depois O mal que você causou Do que você estar prudente Na maneira Como você está tratando A prudência Ela nos ajuda muito A não cometer erros A não machucar pessoas Porque mesmo que a gente não goste Mesmo que a gente tenha dificuldade Com aquela pessoa Nós não temos o direito De machucá-las E eu não estou falando De carência Ah, ele falou pra mim Estou chateado Não Estou falando disso não Estou falando de atitudes Que possam verdadeiramente Prejudicar o outro Atitudes Gestos Concretos Que possam ferir Que possam machucar E comprometer a felicidade Eu desejo que você Nas suas lutas Você tenha sempre o direito E a possibilidade De retirar os seus excessos Pra você perder Antes dos seus olhos A sua verdade fundamental Sem exageros Só você E a partir disso Você reencontrar O caminho da vida Obrigado pelo seu carinho Pela sua atenção E que Deus abençoe Muito você Que Deus derrame Sobre o seu coração Sobre a sua casa Sobre a sua vida A disposição Que caracterizou O coração de Nossa Senhora Para que exemplo dela A gente também possa Ser um cristão de verdade Levando sempre Jesus no colo Para apresentá-lo A aqueles que ainda não o conhecem Derrame sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Música Förder